Fala meu pessoal, tudo certo, beleza? Eu tive uma ideia pra fazer um quadro novo aqui no canal e ele vai se chamar Na Próxima Eu Acerto que é a mentira clássica que todo skatista conta pro fotógrafo e videomaker pra eles ficarem horas e horas fotografando e filmando eles até eles acertarem a manobra eu já contei essa mentira como skatista também e eu até contei como videomaker Na Próxima Acerta, na Próxima Acerta o Foco, na Próxima Acerta o Angulo então eu tô aqui pra eternizar essa mentira e mostrar todas as vezes que eu caí nela também a ideia do formato então é mostrar um corte cru de todas as tentativas que o skatista levou até a gente acertar e filmar uma linha de manobras geralmente entre duas, três, quatro e cinco manobras então é uma sequência que ele tem que acertar as cinco manobras então as vezes ele acerta a primeira, erra a segunda ou erra a terceira e acerta... sacou né? e esse episódio piloto então decidi fazer com o Marcio Roberto que é um amigo meu, que é skatista profissional e videomaker vou deixar aqui o arroba dele pra vocês darem uma seguida nele e dar uma olhada nos trampos dele que são daora, tem muita coisa massa mesmo dá uma acompanhadinha lá e já conhece mais o menino e essa linha de manobras aí a gente filmou em 2015 sete anos atrás, quando a gente tava lá em Barcelona a gente passou a tarde inteira pra filmar ela ele demorou três mil tentativas pra acertar então se tu tem tempo, pega um cafezinho aí que acompanha todo o corre pra esse acontecer e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.